Olha que coisa isso, né? Naquelas restrições de carbono, pra supostamente acabar com as mudanças climáticas, a União Europeia decidiu que vai tirar fora das restrições iates de luxo. É, isso aí, afinal, não é pra ser usado contra eles essa coisa, né? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Anônimo, obrigado aí quem sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, meu amigo, é aquilo que eu falo pra vocês, esse negócio de mudanças climáticas e tudo mais, o pessoal fez lá a COP26 pra discutir as soluções pra mudança climática, vamos reduzir o carbono, coisa e tal, foi todo mundo lá pra Glasgow de jatinho, né? Bacana, aliás, jatinho também aqui, olha só, jatinho também, private jets também são isentos das taxas lá de carbono, né? Lógico, né? Pô, meu amigo, o carbono que eles querem acabar é com você, é você que eles querem eliminar nessa história de acordo climático, COP26, né? Você é o carbono que eles querem realmente acabar, pra eles não, pô, os ricos líderes e donos do mundo aí vão ficar continuando dando os jatinhos deles. Como assim aumentar imposto pra mim? Não, não pode, jatinho, tá fora desse acordo. IAT também, ó, IAT também vai ficar fora, né? Porque, segundo eles, não, é uma fração muito pequena e coisa e tal, não faz diferença. Mas não, na prática a gente sabe o que que é, né? Quem tem que se ferrar com esse negócio de aquecimento global, de mudança climática, é o populacho, é você, sou eu, nós que temos que pagar gasolina uma fortuna, temos que comprar energia elétrica custando os olhos da cara, por quê? Pra não pra preservar o meio ambiente. Eles, o pessoal rico, não, pra eles tá tranquilo aqui, né? Os iates vão ficar, vão ser suprimidos do plano de carbono, né, da União Europeia. É o que eu falo pra vocês desde o início, esse negócio todo não tem lógica nenhuma quando você olha pelo lado da ciência, mas faz todo sentido quando você olha pelo lado da política, né? A esquerda mundial já virou há muito tempo a grande aristocracia política. A aristocracia política é, hoje em dia, a esquerda. É o pessoal que fala de mudanças climáticas, que fala em igualdade de renda e não sei o que lá, mas fala essas coisas da boca pra fora, eles estão cagando pra essas coisas, na verdade. Você acha que eles estão realmente preocupados com gás carbônico? Senão eles não teriam iates de luxo, jatinhos de luxo e coisa e tal, jatos privados e coisa e tal. Não, eles continuam usando do mesmo jeito, não muda nada. Olha o DiCaprio, o DiCaprio falou, encheu a boca pra falar, não que mudanças climáticas são importantes, que temos que fazer a nossa parte, depois pegou o iate de luxo dele e foi passear no Caribe. É, exatamente, é hipocrisia desse pessoal, é o que eu falo. Vocês estão entrando nessa lorota de mudança climática, de não, vamos cooperar com as e tal. Não, eles só querem a sua, o seu esforço. O deles não estão nem aí pra isso, olha só. Não, foda-se, deixa pra lá, continua do jeito que tá aí, não tem problema nenhum, não. Ah, vamos fazer a COP26, vai todo mundo de avião lá pra Glasgow pra discutir como gastar menos gás carbônico, como emitir menos carbono. Meu amigo, se tivesse alguma lógica científica por trás disso, eles faziam por videoconferência, por fazer um por Zoom. Não, vai todo mundo lá passear de jatinho lá na Escócia pra bater papo sobre como vão sacanear as outras pessoas com esse negócio. E aí você fica vendo na pele o que que é, o que que significa esse desejo dessa elite socialista mundial pra evitar mudança climática. Significa você pagar mais caro na gasolina, você pagar mais caro no gás, você pagar mais caro na energia elétrica, porque é isso que se resume no final das contas. Ah, vamos proibir a geração de energia elétrica do tipo XYZ. O que que vai acontecer? Vai encarecer energia elétrica. Você tem agora menos geração de energia elétrica pro mesmo consumo. oferta e demanda, pronto, a energia sobe. Ah, não, mas tem que fazer energia eólica, não sei o que lá, não sei o que lá. Ok, mas meu amigo, não adianta. Esse negócio não é tão eficiente quanto as outras formas de gerar energia. Não gera tanta energia o suficiente, como a gente tá vendo aí. Os preços estão subindo absurdamente. Isso afeta o pessoal rico? Não, pra eles, conta de luz mais cara? Pô, pra quem tem um jatinho, meu amigo, você acha que nego fica fazendo conta de conta de luz? Não, o problema de conta de luz é pra mim, pra você. Pra eles, não. Eles não estão nem aí pra esse troço aí. É o que eu falo. Houve uma época em que a esquerda era contra os ricos. Eram revolucionários, queriam derrubar o establishment. A esquerda agora, eles são o establishment. Olha só o que que tá por trás desse negócio de mudança climática. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.